Fala pessoal, eu sou o Hagazo e hoje a gente está aqui para jogar o tão aguardado Hogwarts Legacy. A gente já recebeu nossa cartinha de Hogwarts aqui e a gente vai iniciar. Então, as nossas aulas começam no 1º de setembro e bora lá. Aqui a gente está no customizador de personagens, onde a gente pode fazer o nosso personagem e tem bastante opção de escolha. Eu não vou passar com todas elas aqui para vocês, mas a gente pode aqui acessório facial, estilo de cabelo, sobrancelhas para terminar o personagem. E aí a gente tem as pré-definições aqui, se você quiser escolher um ou ir fazendo por conta própria. Então, eu vou criar meu personagem aqui e a gente continua a partir daí. Vamos aí, galera. Fiz aqui mais ou menos para a gente poder iniciar a nossa jornada. Botei o nosso nome de Hagazo Agasalhado e é isso aí. Vamos iniciar aqui e vamos para a escola de Hogwarts. Será que está bacana, mano? Estou jogando no Xbox Series X, ok? Caso vocês estarem perguntando. E está no modo performance para manter os frames. Acho que estamos quase prontos para partir. É uma pena não termos tido mais tempo para focar nos feitiços. Presumo que esteja praticando os feitiços que vimos. Estou sim, professor. Bom, acho que nunca vi alguém se dar bem tão rápido com uma farinha de segunda mão. Será uma força considerável quando conseguir a sua. Agradeço, professor Figg. É uma alegria trabalharmos juntos antes das aulas comer. Eita! Elazar! Jorge, que bom que a minha descrição enigmática do nosso local não o impediu de nos achar. Já aparatei para destinos muito mais vagos do que esse. Mas confesso que errei um pouco os cálculos na primeira tentativa. Dei um grande susto nos espectadores dos teatros de West End. Já passou muito tempo. Quando eu recebi a sua coruja, eu... Melhor não falar aqui, não acha? Elazar. Ah, claro. Conversaremos no trajeto até Hogwarts. Temos um banquete e uma cerimônia de seleção para atender. Uma ótima ideia. Contanto que sua jovem companhia não se importe que eu vá junto. De maneira alguma, senhor. Vá na frente. A dublagem está da hora, né, mano? Galera que não voam ao castelo. Vai ser bom ver aquela pilha de pedras velhas. Eita. Suspeita essa imagem aí. Eu ia falar, cadê o cavalo, mano? Tá bugado isso daí, mas aí eu esqueci que tem magia. O jogo tá bugado. Cadê o cavalo, mano? Esqueci. Eita. O que é isso, maluco? Cara, eu esqueço que nesse mundo tem uns trecos meio esquisitos que aparatar, você fica todo torto, né? Vamos lá. Começa a aventura no mundo de Hogwarts. Com Hogwarts Legacy. E as reviews estão saindo. Estão elogiando bastante o jogo. Feito pela Avalanche. E vamos lá. A gente é levado para o momento anterior às histórias que o mundo conhece. Então a gente vai ver Hogwarts um pouquinho mais antiga. Um monte de gente que provavelmente a gente nunca viu na vida. E é isso. Até para ter uma liberdade de contar a história. Caraca, tá meio velho para o quinto ano, hein? Nenhum professor jamais viu alguém ser admitido em Hogwarts tão tarde. Eu também não. É claro. E como a turma do quinto ano já pratica magia há quatro anos, o diretor pediu para que eu colocasse seus estudos em dia antes das aulas começarem. Bom, você não poderia ter pedido um mentor melhor. O professor Fig não é só um docente excepcional, como também é um bruxo muito intuitivo e talentoso também. O senhor Osric exagera nos elogios. Acredito ser esse o motivo dele crescer tanto no Ministério. Você viu isso? Nossa, mano. Eu vi. Há opiniões diferentes sobre o Renrock ser ou não ser perigoso. Apesar de ainda não ter convencido meus colegas do Ministério, eu acredito que ele cita uma grande ameaça. E foi a sua esposa, Elazar, que há meses me alertou das atividades dele. Miriam? Como? Ela me escreveu sobre o Renrock antes de morrer, curiosa pelo que o Ministério sabia sobre as atividades dele. Antes que pudesse responder, recebi isso aqui. Foi a última coisa que ela me mandou, Elazar. Foi entregue pela coruja dela, mas sem nenhuma carta. Só posso presumir que... Você tem que se livrar disso logo. Pra manter a salvo. Do Renrock, provavelmente. Não consigo abrir. A magia que protege isso aqui é poderosa. Parece que é metal de doente. Aquele símbolo. Que brilho é esse? Eu não vejo nada. Eu também não. Como assim a gente vê um brilho, maluco? Você é louco, tio. Levou o cara junto? Cobre Jorge. Caraca, mano. Olha os cavalos aparecendo agora. Era melhor que não tivesse aparecido, hein? Ah, ah, ah. Ah, falei, poxa. Como assim, mano? Não tem magia pra puxar o negócio, não? Mano, do nada, hein, velho. Será que o Jorge virou comida de dragão? Ele deve ter aparatado antes. Opa, caramba. É o meu life. Tá. Então vamos aprender a nos curar agora. Macabro. Olha o redor. Olha o redor. Cara, tá bonito o jogo, hein? Já estou melhor, senhor. Se quiser dar uma olhada por aí. Quero. Mas fique perto. Não sabemos quem criou a chave de portal. Ou por quê? Tá. Vamos nos mover aqui, então. Cara, legal, né? Por algum motivo a gente é um aluno mais velho que vai chegar no quinto ano sem experiência de magia. Parece que a gente fez aula particular com esse cara aqui pra isso. E isso acho que vai fazer parte do mistério também, de por que a gente chegou tão velho assim em Hogwarts, mano. Eu ia zoar que o moleque era aquele cara que passa repetindo o ano várias vezes. Mas não, mano. Olha que bonito. Caramba. Caramba. Olha, mano. E assim, né? O Jorge tava meio suspeito. Aquela câmera dele, ele conversando tipo... Entregou isso aqui e tal. Então, será que morreu mesmo, mano? Agora a gente já tá andando de boa. A velocidade provavelmente vai ser do jogo. Nossa esposa conseguiu a chave de portal que nos trouxe aqui. Boa pergunta. Miriam passou anos buscando provas de uma forma de magia ancestral há muito esquecida. Magia ancestral? Sim. Uma magia poderosa usada por poucas pessoas. Que parece ter se perdido no tempo. Caraca, tiozinho. Você tá em forma, hein? Deixa eu desligar isso aqui. E parece que segurando pra cima, a gente ativa ou desativa a descrição da missão. Ih, achamos. Mas, senhor, por que sua esposa estava buscando provas de magia perdida? Miriam queria entender como uma magia tão poderosa desapareceu do mundo bruxo. Falava do bem que ela poderia fazer. Mas magia não é diferente de outros poderes. O que realmente importa é quem está usando. Vamos lá, tio. E que isso? Isso é gelo? Não está frio o bastante aqui? Parece ser algum tipo de encantamento. Alguém queria bloquear esse caminho. Vamos ver o que você tem praticado com a varinha. Concentre-se no meio. Tá. Feitiço básico. RT pra fazer um feitiço básico. Tá, apertei. Mas e aí? E agora? Tá, apertei. É só na RT. Ah, é só apertar. Ah, tá. Não é segurar. Eu estou segurando igual um maluco aqui. Só ir apertando. Como se estivesse batendo. Como se fosse no Elden Ring você dando um ataque pesado. Tá. Use a sua câmera para selecionar um alvo ativo. Selecione e mova o avatar com o mesmo direcional analógico. Tá bom. Então é com a câmera aqui que a gente vai encontrar. Eita! Isso foi um pouco mais duro do que eu esperava. Eu posso usar magia agora para poder quebrar a coisa do ambiente, ó. Da hora, mano. Você está evoluindo bastante com a varinha. Agradeço, senhor. Ali em cima. Aí, o lugar para a gente subir vai ter esses rabisquinhos aí. Nem nos jogos onde a gente sobe as coisas pós-Uncharted. Vou dar uma explorada aqui, tio. Pera aí, rapidão. Já que estamos aqui. Já que o Jorge foi de base. Olha aí, ó. Olha o baú. 33 dinheiro já. Para chegar, foi o dinheiro da merenda lá em Hogwarts. Maravilha, mano. E agora? Vou voltar. Dá para correr um pouquinho? Cara, estou achando lindão o jogo, hein? Estamos chegando. É logo ali. Eu comprei o game e fiz uma viagem à Nova Zelândia para a gente poder jogar antecipado. Porque, infelizmente, a gente não recebeu antecipado dessa vez. E aí, estamos aqui, né? Vamos! Ó. Vocês querem série, galera? Se vocês quiserem série, comenta aí. Série, 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 série. E aproveita que vocês vão comentar e já deixa like aí, para eu poder saber se vocês estão gostando. Então, deixa like, porque é o jeito que eu consigo ver se vocês estão curtindo, se vale a pena a gente fazer mais e tudo mais. Então, eu preciso de vocês aí. Se inscreve no canal para aumentar as chances do YouTube te mostrar mais vídeos. A gente terminou o jogo do Bob Esponja e agora começa Hogwarts Legacy. Então, provavelmente, a gente vai fazer. Se for fazer mais séries, vários vídeos por dia. E aí, você esteja aqui. Vídeos aí de 40 minutinhos, provavelmente, para não ficar tão longo. Mas a série, você pode assistir e rever na playlist, se a gente for fazer. Mas, por isso, eu preciso de vocês aqui o tempo todo. E se inscrevendo no canal, aumenta as suas chances de ver o vídeo. Mas o ideal é que vocês vão na busca do YouTube. Procura por caso aí, para ver o que a gente está postando. Porque o YouTube não vai te mostrar todos os episódios. Então, você tem que buscar. Beleza? Vamos ver o que está rolando aqui. Mano, tudo aqui parece fora do lugar. A gente está, literalmente, num pedaço de pedra bizarro. E o mapa mostra seus arredores, com você no centro. Esse é o seu objetivo atual. Pressione e segure para acessar os detalhes do objetivo da missão. Isso aqui a gente já tinha visto. Aparece o textinho ali, falando sobre a missão. Se eu segurar aqui, ele vai contar ali. Professor Figueu, viajamos. Pipipi, popopó. Imagino que isso seja para guiar a gente, quando a gente estiver com várias missões. Então, já aprendemos o minimapa. A gente. E agora, vamos. Vamos que vamos. Tem uma parede esquisita aqui. Professor, é um tipo de mural. Talvez o anfitrião fosse vidente. Interessante. Olha. Tem umas chavinhas aí. Mas e aí? Como que a gente passa? Faz um poder aí, professor. Vou jogar magia aqui avulsamente, tio. Será que eu posso pular? Agora é as ruínas. Mano, tem um... As cartas aqui, um negócio assim. Mas será que a gente consegue passar para o outro lado? Ó. Talvez aqui pelo mapa, hein? Dá para fazer uns combinhos também. Interessante. Aqui, ó. Por fora. Ó, você vai apertando várias vezes, ele vai soltando o combo. Só no poderzinho, maluco. Aquela pedra cristalizada e encantada de novo. Mas o que ela está bloqueando? O que é isso? Professor Fig! Isso, mano. Posso entrar? Será? Cadê o professor? Ah. Abre aí, mano. E como tem uma sala atrás dela? Que sala? Não estou vendo nada. Ali, aquele brilho de novo. Como do recipiente da chave de portal. A gente é especial, então. Já percebemos isso. Por merda! E o que é isso? Acorde o duende? O que é isso? Onde nós estamos? Não acredito nisso. Bom, tá. Parece que é um piano ali. Olá? Não, mano. Tem um bicho ali. Não pode ser. Oh! Mano, está muito bonito o jogo. Só um instante. Boas-vindas ao banco de Gringotts. Cofre número 12. Eu presumo... Exato. A chave? De portada, sua esposa? Ah, sim. É claro. Por aqui. Vamos. Engraçado é que tudo isso antes da gente chegar em Hogwarts, né? Fique perto. Vão na frente. Mantenham as mãos dentro do vagão, se não quiser perdê-las. É, bem alertado. Bem alertado. Olha aí. Quantos cofres existem em Gringotts? Centenas. Aliás, você verá muitos no caminho até o cofre 12. Neste momento, estamos logo abaixo do saco principal. Os cofres que está vendo são os mais novos. Entradas particulares para o banco são comuns em Gringotts? Não são nada bons. Só as pessoas muito ricas ou poderosas. Ou as duas coisas podem ter esse tipo de serviço. Nossa, olha lá a canelinha. Como é? A cachoeira lava todos os encantamentos. É uma medida de segurança. Já passou pela queda do ladrão antes, não é? Já ouvi falar. Estamos passando pelos cofres inferiores agora. Vamos muito fundo? O cofre 12 foi construído pouco depois da fundação de Gringotts. Há mais de quatro séculos. Ele fica na parte mais profunda do banco. Acomodem-se. O caminho é bem longo. Da hora, né? Onde está o cara, mano? Número do cofre. Cofre 12. Que dia memorável. Pode seguir. Meio mal encarado, hein? O que é isso? O que é isso? A abraçadeira daquele guarda estava brilhando. E com o brilho no recipiente da chave de bordão? Não, mais escuro. Eu vi o mesmo brilho na coleira do dragão. O que é? Nos perguntamos sobre aquele duende. Ele vigia a sessão mais antiga do banco. É raro alguém ir até ela hoje em dia. Então a gente vê uns brilhos esquisitos no mundo, mano. Se viu na coleira do dragão. Ou ele está envolvido com o dragão ou ele vai ser uma ameaça. Chegamos. Cara, está muito lindo até agora, né? Quando foi a última vez que alguém acessou esse cofre? Um duende está ocupando a minha mesa há centenas de anos. Ninguém visitava o cofre 12 desde então. Até hoje. Será que tem aqui, hein, bicho? Eu só queria ir para a escola. Espera aí que tem coisa aqui, ó. A gente não pode andar muito. Ó, balzeira aí. Mas 44 reais agora já dá para comprar a merenda da semana inteira, mano. O que o senhor acha que deveríamos procurar? Não sei dizer. Senhor, será que poderia... As instruções do cofre 12 dizem que devo conceder acesso a quem possuir a chave. E depois, fechar a porta. Espere. É isso! Boa sorte. Professor? Isso foi bastante inesperado. Deixe-me pensar. Deve ter alguma coisa aqui. Hum... Revelio, talvez. Revelio? Sim. Um feitiço de revelação. O que estamos esperando? A parede está loucassa, mano. Vamos descobrir o que não estamos vendo. Prepare a varinha e concentre-se. Ah, olha só. Firme a sua varinha com L e guia pela trajetória do símbolo para prender o feitiço. Que legal. Então, pressione o botão correspondente quando solicitado para acelerar o movimento da sua varinha ao longo da trajetória. Então, vamos lá. Para cima. Ó. Só vibração no controle. Ah, pera aí. Então, eu tenho que ficar apertando igual maluco, mano? Ó, apertei aqui o A. O A. Apertei só uma... Ah, pera aí. Não, eu posso controlar com o direcional também. Então, ó. Aperta o A para ir. Direcional. A gente vai indo. E aí, acelera mais uma vez. Entendi. Você tem que ir mirando o direcional e apertar o botão. Sacou? Você aperta o botão uma vez, ele começa a ir. Aí, quando aperta o A de novo, você aperta de novo e você vai guiando com o direcional para o negócio funcionar. Não é tão simples assim, não. Vamos lançar o revelio que a gente aprendeu agora. Ali, eu vi alguma coisa. Chegue mais perto e tente de novo. Mas nem precisava de revelio para ver essa parede bizarra ali, né, mano? Mas precisa, talvez, para revelar. Vamos lá. Vou só ver se tem mais algum item aqui. Porque vai que a gente está num cofre. Partiu, hein? Ó. Porta. Bom, já é um começo. Aquele símbolo de novo. Acho que você não vê uma maneira de... Vejo sim, professor. O símbolo tem o mesmo brilho que vi no recipiente da chave de portal. Se o que você está vendo revela o caminho, ouço dizer que estamos prestes a descobrir o secreto desse cofre. Como é que ela... Fora na frente. Ela sabia que ia ter alguém que ia ver esse esquema. Se o professor e o Jorge... F para o Jorge. Não conseguiam ver, como é que ela sabia que eu ia estar lá? Ou será que não? Perguntas para serem respondidas pelo jogo aí, hein? Pela história. Lumos. O? Esse não é um cofre qualquer. Creio que precisamos conquistar nossa saída daqui. O que quer dizer com conquistar nossa saída? Acha que é algum tipo de teste? Ah, sei. Mas não sei com qual finalidade. Fique perto. Não teremos como desaparatar se algo der errado. Não para fora de Gringotts. Segura minha mão, professor. Eu estou com medo. Mano, que maneiro. Para onde você está me levando? Meu Deus, mano. Vejo o álcool lá em cima. O que é isso? Aquele brilho de novo. Mas está no chão. Será que vai cair? Vai quebrar o chão? O que é isso, mano? O que aconteceu? Quando eu me aproximei do brilho, foi como se o chão, de repente, girasse em uma espiral. Você está bem? Sim, senhor. Estou bem. Parece que você causou uma alteração do chão. Aquela estátua. Que estátua? Caraca, você não está vendo é nada, né, tio? Estátua, mas é como um reflexo no chão. Hum, revelio. Revelio. Presumo que foi isso que você viu refletido no chão. Sim. O reflexo ainda está lá. Mas está torto. Mas a posição das estátuas não combina. Oh. Espera. Você se mexeu e o reflexo girou na direção da luz. Hum. Talvez você devesse usar lumos. Opa, vamos aprender mais uma, então. Vamos lá. Mira aqui, ó. Está vendo? O direcional eu miro aqui na direção que eu quiser. Quando eu apertar o A, ele vai liberar. E aí eu tenho que apertar o A mais rápido ali para aumentar a velocidade e mudar com o direcional. Então vamos lá. O negocinho vermelho vem e diz que se ele pegar a gente, a gente não aprende a parada. Agora a gente já aprendeu. Está mais tranquilo. Feitiço de iluminar lumos, que foi automaticamente colocado no seu conjunto de feitiços. Lumos cria uma luz na ponta da sua varinha para ajudar você a enxergar em áreas escuras. Então temos o lumos no RT ali, ó. Segure o RT e pressione o triângulo para lançar ou extinguir o lumos. Então a gente tem quatro magias que a gente pode colocar aqui nos controles. Lumos. Além dessas aqui que a gente tem do Revelo e provavelmente outras. Ele realmente segue a luz. Vou pegar a luz aqui para ficar certo o reflexo. Oh. Espera aí. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Caraca, meu professor é o orgulho da mamãe, guardião, mano. Agora a gente começa a causar dano, três de dano. Ui, ah, Protego eu posso dar os ataques, ó. Inclusive é tutorial, ó. O primeiro, não adianta nada eu ficar matando ninguém. Segundo, quando aparecer o negócio na minha cabeça, eu aperto o botão do Protego. Posso matar ele aqui, né? Só vibração do controle aqui sentindo, hein? Opa! Vem, vem, eu tenho que usar o Protego mesmo. Bate aí. Quero ver bater. São bom? Aí, ó. Troque para destruir as estátuas com feitiço base. Eita. Nossa, o Life já tá estragado, hein, mano? Hum. Boa. Trinta de dano na mão, cara no chão já era. Isso, boa. Mais. Fique perto. Eu já tô, mano. Caraca, maluco. E aí? Ó, lancei um Lumos aqui, mano. Professor Figg. Professor, cadê você? Isso não é bom. Pra onde eu devo ir? Nossa. Isso que eu nem entrei na escola ainda. Os resquícios de magia parecem estar me guiando. Consegui, né? Aí, ó. Ah, era pra cá que estavam me trazendo. Outro brilho. Ixi. Revelio. Acho que eu tô por conta própria agora. Lumos. Fazer o mesmo esquema, né? Ali. Levanta, tio. Ok. Olha, esse aqui fazia a mesma coisa. Que se eu parar de mexer, ele não... Ele para de levantar. Preciso alinhar essas estátuas com os seus reflexos. Parece que eu não tenho escolha. Vou ter que lutar pra sair daqui. É sério? Ixi. Ai. O bom é que você dá o terceiro ataque... Pra você causar mais dano. Lumos. Segure Y enquanto lança Protego para atordoar inimigos como uma estupefaça de contra-ataque. Os inimigos atordoados recebem dano extra indicado por números dourados. Tá. Então é segurar o Y enquanto lança o Protego. Mas a gente não tem Protego. Tem? Ah, não. O Protego já é o coisa. Então eu seguro o Y. O Protego já é a... Ah, então eu seguro e ele manda o Superfácil. Aí ele fica espunado. Nem era pra ele ficar espunado, mas eu não uso o Superfácil. Ah, o Protego tem uma duração. Vou tomar um suco aqui. Não era pra isso ter acontecido, mas tudo bem. Acho que foi, hein? Tá tudo escuro, mano. Olha que da hora. Lumos. Boa. Mano, que... Ó, agora a gente vai aprender a correr, ó. Consegue correr um pouco mais. O jogo já começa assim, né? No mistério mega misterioso mesmo e... E a gente que lute pra poder entender a parada. Hum. A gente sabe três feitiços na vida e já se envolvemos numa conspiração cabulosa, mano. O que é isso? Vai, mete a mão nas paradas sim, mano. Ah, aí está você. Como foi que... Que lugar é esse? Eu não sei, mas eu encontrei isso flutuando naquela bacia. Essa não é uma bacia qualquer? É uma penceira. Para ver memórias. Vai jogar memórias. Será que... Me acompanhe. Quem será esse aí? Ó, tem mais aí, ó. Está tudo pronto. A chave foi escondida? Talvez bem demais. Quem sabe o caminho que nós abrimos? É impossível de seguir. Só vai ser impossível para quem não puder ver rastros de magia ancestral como eu posso. Sua habilidade de ver mais que os outros não será suficiente, Percival. Estamos confiando segredos poderosos à pessoa que seguir esse caminho. A quem faça de tudo por esse conhecimento. Sim. E se estivermos corretos, Charles? A bruxa ou o bruxo que concluir as provas terá provado merecer esse conhecimento. E a responsabilidade que o acompanha. Fizemos tudo o possível. É isso que você vê? O brilho que os circundava? Sim, senhor. Impressionante. Consigo ver magia, rastro de magia ancestral para ser exato. A magia que Miriam sempre acreditou existir, mas que nunca... Miriam e talvez Jorge morreram buscando um conhecimento adormecido há séculos. E você parece ser a chave para entender o motivo. Queríamos... ...diferente de quando olhei um momento atrás. Alguém está vindo. Quem eram eles? Eu não sei, mas o senhor não devia estar aqui. Eu tinha a ação. Redrock. Parece que minha reputação me precede. Eu estava começando a achar que ninguém visitaria o cofre do Wreckham. E por que você está aqui? Não precisa ser assim. Podem me entregar o que encontraram aqui e podemos deixar tudo isso para trás. Senhor, eles tinham a chave do cofre. Meça suas próximas palavras. Eu só estou dizendo que as instruções do cofre doze eram bem claras. Senhor, eu insisto. Eu só posso conceder acesso a alguém com a chave. E o senhor não... O que é isso? Não tenho paciência para traição. Então, onde estávamos? Não conseguirá nada comigo. Hum... Bem... Talvez sua jovem companhia aqui seja mais soltiva. Oh! Toma Hanhock. Ih? O cara tentando solar o bichão, mano. Conheça uma saída. Professor! Você está bem? Sim, senhor. Nunca vi um duende tão poderoso. Parecia que minha magia nem surgia efeito. Onde estamos? Não pode ser. O Bosque de Hogwarts. Quem colocou a penceira, o relicário e todas as dicas. Queria que alguém com a sua habilidade chegasse até aqui. A musiquinha. Venha. Temos uma cerimônia de seleção para atender. Falei, mano. Ok. Maravilha. O mesmo tenso, né, bicho? Muitos mistérios. Muitas coisas acontecendo. E olha aí, ó. Olha, mano. Trenzinho trazendo a galera, as corujas. Esse jogo, não sei se vocês repararam, ele tem uma tecnologia que sincroniza o lábio dos personagens ao idioma que está sendo falado. Então, é por isso que está dublado em português e os personagens parecem que estão falando o português mesmo. É bem curioso isso. Agora se liga assim. A gente já sabe, então, que o brilhinho é magia ancestral e que tem um segredo para aquele que fazer as tarefas e perseguir esse brilhinho. Então, muito provavelmente, assim como nos livros e na história principal, a gente vai viver ali no colégio, no dia a dia, nas aulas. E vai sair um pouquinho disso para a gente poder ver o que está rolando. Pessoal, eu ainda estou instalando o game. Eu vou encerrar aqui. Essa foi a gameplay do início. E a gente continua com a nossa experiência do chapéu seletor e tudo mais num segundo vídeo. Independente de ter série ou não, esse vídeo sai daqui a pouquinho. Obrigado por terem assistido, espero que tenham gostado. Grande abraço, valeu e tchau.